Bom dia, gostamos da prova? Ok, vou começar com umas coisas algébricas e talvez terminar essa aula e ter uma segunda aula ainda, de coisas algébricas também. Então, vamos lá. Vamos descobrir. Sobre a prova, ok? Quero destacar algo, tinha lá quatro letras para resolver C, H, S e D, ok? As coisas mais importantes dessa prova era o H e o S. O H tinha a ver com homomorfismos e o S tinha a ver com subcoisas. Homomorfismos de que? Qual a estrutura? Sim, nesse caso foi monóide. A ideia é pegar uma estrutura que vocês não estudaram antes e ver se vocês conseguem elaborar corretamente o que deveria ser o conceito certo para homomorfismo e também o que deveria ser o conceito certo de subcoisa. Coisa, nesse caso, da prova era monóide. Poderia ser qualquer outra coisa que eu ia pensar lá ou qualquer outra estrutura algébrica e jogar lá para vocês para ver se vocês conseguem definir essas coisas. Escolhi monóide porque era um pouco mais simples do que o grupo. Então, se é para cobrar certos teoremas que eu queria cobrar, era um pouco mais simples. E vamos lembrar como foi definido o monóide mesmo. Ele tem um conjuntinho. E qual é a assinatura que tem aqui? Ele tem uma operação certo e ele tem também uma identidade. Ok? E quais são as leis que ele precisa... Agora, antes de tudo, na verdade, precisam dar os tipos. E quais são os tipos que eu tenho aqui? Muito bem. E qual é o tipo de um? M, ok. Então, isso significa que posso considerar essas como operações no M, essa binária e essa nulária, nada novo. E os axiomas que eu tenho, então, as leis que eu preciso adicionar numa estrutura de monóide para merecer seu nome, são duas. Uma sobre ela, uma sobre ela. E são exatamente as mesmas que eu tinha nos grupos. Então, uma que eu tenho é associatividade. E a outra que eu tenho é... Então, associatividade afirma o que é? Que essa coisa é associativa. E essa que o senhor afirma o que é? Não. Não, não, não. Cuidado. Que esse cara é uma identidade. Certo? Cuidado. A gente está tomando todos os cuidados para evitar qualquer lei que não vai ser apenas uma equação. Então, se eu falar, existe um cara que eu já perdi. Ok? Então, não. A identidade está falando que esse carinha aqui é uma identidade. Talvez tenha mais identidades. Eu briguei, se vocês olharam nas correções, eu briguei, acho que foi só um aluno, não lembro, talvez dois, que meio na parte de demonstrar as coisas lá sobre tanto... Ou aqui, não lembro qual dos dois foi. Gostariam de ter coisas que a gente já demonstrou, na verdade, nos mundos dos grupos. Se a gente tivesse começado a estudar a teoria de monóides, a gente teria uma certa vantagem que seria o quê? Que para ir de monóides para grupos, a gente ia ver o quê a gente consegue demonstrar novo, agora que temos mais uma lei, mais uma coisa na nossa estrutura. Mas, a partir da definição que eu dei de monóides, deve ser meio óbvio que cada grupo pode ser visto como um certo monóide. O que eu preciso fazer, se eu tenho um grupo para olhar ele como monóide? É esquecer os inversos. Eles estão ali, beleza, ok. Mas, se não, eu vou considerar a parte da estrutura e não vou perder nada. Eu só vou esquecer que eu tenho uma operação de inversos. Sim, qual é? É muito errado a gente assumir que qualquer coisa que esteja no custo da monóide vai valer para o custo? Isso é... Por que seria muito errado isso? Por que seria pouco errado isso? Se a gente demonstrar algo sobre qualquer monóide, significa o quê? Que a gente usou apenas a operação binária e a identidade e apenas as exceções que temos. Então, qualquer coisa que a gente vai demonstrar para valer em qualquer monóide do mundo, vai valer em qualquer grupo também. Agora, o contrário não é gratuito. O contrário pode ser, então, certo? Quando a gente estava namorando toda a teoria dos grupos, vamos lembrar o que significa teoria dos grupos? Que tipo de coisa é teoria dos grupos? Sim? É um conjunto de proposições, certo? Quais proposições? Aquelas que são inferíveis a partir das leis dos grupos. Então, se eu quero comparar a coleção de monóides e teoremas que eu tenho de grupos, posso pensar que eu tenho realmente um subconjunto de coisas. Qualquer coisa que eu vou demonstrar em monóide, eu sei que vale para qualquer grupo. Porque qualquer grupo é monóide, apenas esquecendo que ele tem inversas. Um segundo. Em geral, a gente tinha essa conversa também em FNC1, mas não com todas. Quero repetir isso. A gente começa com certas coisas, a gente adiciona certos axiomas e tudo mais. Cada vez que adiciono axiomas, eu ganho mais ferramentas para demonstrar mais teoremas. Chega um cara e fala, ok, teu grupo é computativo. Agora você consegue demonstrar tal coisa. Talvez consiga e talvez antes não conseguia. Então, o mais axiomas que temos para o nosso mundo, obviamente, o mais teoremas que ganhamos. Mas o que acontece é que a gente paga para esse conforto. Qual o valor que a gente paga? A gente tem que demonstrar que uma coisa tem essa estrutura mais complexa. Um segundo, sim. Isso vai acabar sendo verdade, mas assim, o correspondente do que está falando, a gente ganha teoremas e a gente perde em modelos, certo? O que seria modelo? Qualquer coisa que tenha o tipo certo e satisfaz as leis. Então, você adicionou o computativo, beleza, você ganhou mais um bocado de teoremas, mas umas coisas que antigamente você estava considerando, porque eram apenas grupos, não necessariamente computativos, agora a sua teoria inteira não aplica para essas coisinhas. Você está perdendo modelos. Entendemos bem o que significaria modelo de um bocado de axiomas, junto com uma estrutura aqui? Não? Se eu tenho os grupos e estou considerando as leis dos grupos, quais são os modelos? Os grupos. Qualquer grupo é um modelo. Se você tem o tipo certo, a cara certa, e você satisfaz também essas coisas. Então, cada vez que eu estou adicionando lá, bota a comutatividade também, certo? Uns caras que antigamente eram modelos da teoria que eu estava considerando sem a comutatividade, vão parar de ser modelos agora. O que eu vou ganhar, porque eles não são comutativos. O exemplo padrão que a gente tinha de um grupo que não era comutativo era os C3. Então, esse é o modelo da axiomatização dos grupos, mas não o modelo da axiomatização dos grupos abelianos. Eu perdi um cara na minha consideração. Mas o que eu ganhei, eu ganhei mais teoremas. Tenho menos coisas para aplicar e ganhar os teoremas, porque eu tenho os meus modelos, mas eu consigo guardar mais profundamente para cada um deles. E isso vai ser bem aparente, talvez nessa aula, com certeza, que cada vez que a gente adiciona, adiciona coisas, a gente está restringindo realmente a riqueza dos modelos. E quando eu estou falando de riqueza dos modelos, obviamente, não estou considerando modelos isomorfos como se fossem realmente novos. A gente tinha, por exemplo, esses três. Um belo momento, alguém chegou e falou sobre as simmetrias do triângulo, e a gente falou que não é realmente um novo modelo do nosso interesse. É apenas esse cara com roupas diferentes. A gente consegue traduzir as roupas de um para a roupa de outro, de uma maneira que a gente realmente confirmou que eles são isomorfos. Tinha um rumor que ninguém postou algo no Zoom sobre isso, é para considerar sobre as simetrias de um quadrado. Alguém pensou nisso? Sim? Qual foi o resultado? Pois é, é meio tentador pensar que talvez vai ser isomorfos do S4, mas aqui tem mais coisas do que aqui, estritamente mais coisas. O que é verdade é que a gente continua, estou abrindo essa parêntese aqui, a gente não teria o direito de falar para o cara que chegou, beleza, beleza, esqueça o triângulo, agora tem uma coisa nova, o quadrado. Eu vou olhar as simetrias do quadrado, e essa coisa nova. A gente não consegue derrubar essa ideia como, ah, não, realmente nova, a partir do S4. Mas se a gente já tinha acesso num grupinho que tem a cara do grupinho dele, uma ideia qual seria? E onde eu vou olhar para procurar? O síndrome do que? O síndrome do que? Com certeza não vai ser síndrome de qualquer coisa, eu nem deveria perguntar o síndrome do que. Por quê? Quantas são as simetrias do quadrado? Tem um bocado, tem quatro rotações, se eu considerar a identidade também. Tem essa, tem essa, tem as diagonais. Não pode ser isomorfo como uma coisa que só tem no membro, certo? Quantas coisas tem aqui? Alguém calculou? Como é? Oito? Quais são essas oito? Tem, vamos lá, quantas rotações tem? Junto com a identidade tem rotação, rotação quadrada e rotação a terceira. Não tem todas essas rotações? Tem duas flips, uma horizontal e uma vertical. O que mais tem? Duas diagonais. Duas diagonais, uma diagonal, sei lá como falar essa. D1, D2 e tal. Tá, D1, D2, ok. Tem outras? Não, e no final das contas é essa coisinha aqui, a ideia é que vira um grupo junto com a composição e tem as identidades e tudo mais. Alguma ideia onde que eu vou procurar achar um cara aqui? Deve ser meio... Gustavo? O grupo consciente dos inteiros, pelo Sintero 8. Dos inteiros com quem? Com os inteiros do... Oito Z? Isso? Estou falando desse cara aqui? Teria razão se a gente se importasse apenas com quantidade de membros, que é o que o conjuntista se importa. O grupista se importa com as propriedades grupoteóricas. Qual seria um argumento, assim, de cara, que esse, com certeza, não é isomórfico com esse? Eles têm a mesma quantidade de membros. Até lá, tá de boa. Mas eles precisam ter a mesma estrutura, realmente, as mesmas propriedades grupoteóricas. A pergunta é não apenas para Gustavo, mas eu gostaria de um argumento concreto. Por que esses dois caras não são isomórficos? Sem precisar analisar que não pode ter isomorfismo e tudo mais? Uma coisa... Olha, essa propriedade grupoteórica aqui está valendo aqui? Não. Tem essa coisa, a outra não tem. Ideias? O estes tem comutividade e o... Ok, pronto. Esse cara é comutativo. Esse cara é comutativo? Não. Ok? Já é uma razão boa. E a gente viu também na prova, assim, para fazer mais uma conexão com a prova, a gente botou na C, eu botei umas coisas lá sobre as conjugações e a ideia de concluências. Espero que foi meio ouviu tanto a partir da C quanto a partir da D, porque eu considero que vocês olharam o resto das coisas que vocês não escolheram resolver também, que as classes de conjugação juntam os caras que têm propriedades parecidas, iguais, na verdade. As mesmas propriedades olhando com coisas grupoteóricas. Então, se eu olhar quais são as classes de conjugação do S3, ele vai separar isso em quais classes? Quais são os membros do S3? Tem a identidade, certo? Tem o Φ. Tem o que? O Ψ. Tem o Φ. Tem o Φ. Tem o Φ, Φ e o Φ quadrado. Mas agora, se eu olhar um pouco... A gente deu esses nomes, eu dei o Φ, o nome para qual? A12. Ok? E o Ψ foi para a 1, 2, 3. Mas qual foi a Φ? O 1 foi para o 2, o 2 voltou para o 1, então o 1 ficou em paz. Essa é qual? Qual? A 2, 3. E qual foi essa? 1, 3, ok. Qual foi essa? 1, 3, 2. Ok. Não tem uma razão justificável, assim, em matemática mesmo, de por que dar um nome mais atômico para esse cara? Contra quem? Contra quem? Contra o 2, 3? Ou contra o 1, 3? Estes 3 carinhas aqui, o Φ, 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 Φ. Se eu esquecer preconceitos, que talvez eu prefiro um 2, do que o 2, 3 e o mais, não posso falar que o grupo, teoricamente, eles têm propriedades diferentes. Eu poderia ter escolhido esse cara para chamar de uma outra letra, sei lá, Φ. Agora teria o Φ, Φ, Φ. Ok. Eu preciso fazer uma escolha, daí essa. Também a mesma coisa acontece sobre o Φ e o Φ². Poderia ter definido o Φ para ser esse cara? Quem seria o Φ², então? Seria o Φ, o antigo Φ. Então, com uma boba argumentação assim, talvez dá para inferir quais vão ser as... Se eu separar esses 3 a partir da relação de conjugação, se eu ver o conjunto consciente, quais vão ser os membros dele? Quais seriam as classes que eu vou ter aqui? Ideias? Não? A ideia é separar todos os mundos que eu tenho aqui a partir de quem parece grupotricamente entre-se. Juliana? Espera aí. Qual seria? Me dê uma classe aqui. Φ e Φ. Φ e Φ? Não. Está faltando alguém para entrar com eles. Φ e Φ. Tu falou duas vezes o Φ e Φ. Não. Esses 3 iam acabar sendo na mesma classe, certo? Exato. E essa vai ser uma partição. Eu sei que vai ser uma partição, porque para qualquer relação de equivalência, se eu pegar o conjunto consciente, acaba sendo uma partição. A partição que corresponde nessa relação de equivalência. Então, qual seria essa partição no final das contas? Como vou particionar esses membros? Quem vai ser junto com ele? Só ele. Só ele. Isso foi já questão do C, né? Sim. Qual seria a outra? Sim, o C1. Qual seria a outra classe aqui? Outra classe, desculpa. Qualquer assim? Qual seria a outra classe? E então, vou pegar outro. Foi o FI, ΨΦ, ΦΦ, ΦΦ. Vou escrever um pouco mais claro aqui. FI, ΦΦ, ΦΦ. Ok. Qual seria a outra? Ok. Faz sentido? No coração, é assim que vai particionar a ideia de conjugação. E a gente viu uma coisa que quando o teu grupo é grupo abeliano, você está feliz que ganhou muita coisa, mas essa coisa acaba sendo trivial, como ia acabar sendo a... O quociente se fosse em um grupo abeliano, ia acabar sendo o que? Não, seria o não. Cuidado, o porcet nem é a partição. Seria cada um sozinho. Certo? Uma coisa discreta. Cada bichinho sozinho numa classe só. E aqui ficou separado assim, vou deixar você pensar como ficaria aqui, mas a pergunta é onde que eu vou procurar achar esses caras? Seria errado tentar procurar aqui, porque estou num mundo muito perfeitinho, comutativo e tudo mais. Alguém tem uma ideia onde que eu vou achar um grupo que eu já conhecia, talvez, que seria exoma com esse grupo aqui? Carlos? É, mas está vendo um dos complexos. Não é, né? Dos complexos? Não é. Complexos também vai ter um problema, os complexos temos comutatividade. Gustavo, última ideia? Eu não tenho o grupo em si, mas eu tenho uma ideia Sim, mas essa é a minha pergunta, não é qual é? Onde que eu vou achar para procurar? A gente tem o S4, tem mais membros, é só pegar um carinha do S4 e tem mais... Um de quem? Do S4. Mas tu falou um carinha do S4? Um subgrupo do S4. Um subgrupo do S4, certo. Não queria o carinha, porque o carinha do S4 parece que vai ser uma permutação. Se eu olhar nos subgrupos do S4, S4, eu tenho chances de achar um subgrupo isomorfo com isso, e deve ser meio óbvio que vai ser, você vai conseguir, é só pensar, sei lá, um, dois, três, quatro aqui, e ver em que corresponde cada uma delas, e falar, ok, será que essa coisa realmente é um subgrupo? E vai ser. Espero que isso faça sentido. Quantos membros tem o S4? De onde que chegou o 24? Sim, é 4 fatorial, certo. Então, tenho ainda mais esperanças, não é garantido, mas tenho esperanças que vou achar um subgrupo de ordem 8 dentro do 24. Porque 8 divide o 24. Não é garantido, mas pelo menos, se eu estava procurando no S3, eu não teria chances nenhuma aqui, por exemplo. Ok. Fecho essa parêntese todinha. Sobre mais ou menos o que eu queria enfatizar da prova que a gente teve aqui, as coisas, as questões mais importantes, mais criticais para o assunto de asma que a gente está estudando, seriam entender como funcionaria os homomorfismos. Ainda a gente não demonstrou por causa de grupos o teorema principal que temos de homomorfismos. A gente demonstrou só o início dele, que era que o curve é um subgrupo normal do A, quando tem um homomorfismo de A para B, e que a imagem de FI é um subgrupo de B, não necessariamente normal. E deixei para vocês verificar o que é algo sobre o A curve. Qual é a ideia aqui? Muito bem. Não. isomorfo com o B. Imagem de FI, desculpa. A gente discutiu um pouco isso, a gente vai voltar para ver os detalhes, quero deixar um pouco mais tempo para ver mais pessoas demonstrando essa coisa aqui sozinhos no contexto de grupos. E todas essas coisas vão ser generalizadas em outras estruturas também. e essa outra coisa que não tem a ver com homomorfismo seria sobre os subobjetos, o que significaria subgrupo gerado por um cara. e a gente viu duas maneiras de gerar coisas, top-down e bottom-up, bottom-up e top-down. E aqui foi o objetivo de mostrar que essas duas abordagens são iguais até para monoides. e esse processo, só um aluno escolheu esse caminho aqui, era também mais fácil do que no caso grupos, porque no caso grupos você precisaria pegar sempre mais uma coisa para considerar, mais um caso para considerar, mais uma coisa para completar suas definições, porque no grupo você tem inversos também. Aqui você não tem inversos. Então quando você quer fechar por todos os possíveis problemas que não vai ser a cada etapa para definir o bottom-up, por exemplo, você vai precisar garantir que a identidade está dentro e os produtos estão dentro. Se fosse um grupo, você precisaria garantir que os inversos estão dentro e tudo mais. Ok, alguma dúvida até agora? Sim, Isaac? A gente está vendo que tipo um noide se a gente demonstrar os problemas... Ah, um segundo, um segundo. Porque isso tem a ver com o que eu estava falando, eu esqueci de completar essa coisa. Então uma briga que eu tinha com o Hugo, não lembro quais ou quantos eram exatamente, mas consideraram que é ok, eu tenho, já defini essa coisa, já demonstrei essa coisa em grupos, vou ganhar em monóides. Não, tecnicamente você precisa tomar cuidado que esse teorema realmente continua sendo um teorema no mundo de menos axiomas de monóides do que aquele que a gente demonstrou. O caso mais simples é se a gente olhar a demonstração e a gente viu que realmente não usou nada dos inversos. Então eu já sei de graça que ele está olhando isso. Ele está valendo para a monóides também. Só que cuidado, porque talvez nessa demonstração você dependeu, mesmo que você não citou tecnicamente os inversos, talvez você citou um outro teorema, que aquele teorema talvez citou outro teorema, blá, blá, e acabou, em algum momento, você acabou precisando, em alguma das demonstrações, os inversos. e nesse caso, se isso acontecer, você não tem o direito de usar este teorema. Novamente, o teorema não vai cair, pode ser, que você vai encontrar, pensar mais, uma coisa bem mais difícil, talvez uma demonstração mais complexa, que vai conseguir inferir a mesma proposição sem contar com os inversos, que você contava no mundo dos grupos, porque você não se preocupou achar a melhor, a mais econômica demonstração, você já estava em um grupo, se preocupava só com grupos, então pronto. Ok? mas agora que a gente está caindo, vamos dizer, num certo sentido, a gente está caindo para monoides, porque a gente perdeu o interesse nos inversos e a garantia dos inversos, num outro caso, a gente está subindo nos monoides, porque a gente tem acesso a mais coisas, espero que esses dois lados ficaram claros. Então, por exemplo, aqui a gente tinha demonstrado, sei lá, resoluções únicas, foi, acho que a briga foi sobre resoluções únicas lá, ou cancelamento, certo? Agora, de inverso, se eu quiser posso falar de inverso aqui, mas cancelamento eu posso falar, o que significa cancelamento? Será que se eu tenho Ax igual a Y, eu posso inferir o XY? Vamos ver, será que esse é um teorema na teoria dos monóides? X igual a Y, sim. Será que essa coisa é um teorema? Isso era um teorema da teoria dos grupos e agora ele ganhou uma coisa, uma dúvida. Agora, se olhar, eu teria sorte, ok, se olhar a demonstração que a gente fez disso na teoria dos grupos e eu perceber que sequer usei inversos lá e também sequer citei alguma outra coisa que citou alguma outra coisa, blá, 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 vou ganhar isso de graça. Mas, não foi o caso. Como a gente demonstrou isso nos grupos? Primeira linha, a gente já falou, solicito o inverso de A. Então, essa demonstração já era. Agora, se tem outra não, eu vou precisar buscar. Nesse momento, eu vou entrar no processo de pesquisar realmente para ver, pesquisar matematicamente, se é o não no Google, mas pesquisar para ver, ok, nos dois caminhos, no paralelo. Tentar achar outra demonstração, provavelmente mais complexa, que não necessita inversos para conseguir o cancelamento qualquer monoide. Enquanto eu estou gastando meu tempo, não estou conseguindo isso, eu vou voltar para ver, ok, será que consigo achar um monoide onde essa coisa não vale? Porque se eu achar um monoide, onde vou procurar monoides para ser contra-exemplos disso? É lá exatamente que eu não vou pesquisar para achar isso. Por quê? Porque lá vai dar certo. Lá vai dar certo, certo? Cuidado, se você pegar um grupo, esquecer mentalmente que ele garante inversos, e você olhar na operação dele, a operação dele vai ter inversos sempre. Certo? Só que você não está olhando isso na estrutura dele. Então, lá você não vai encontrar contra-exemplos, porque lá você sabe que o cancelamento vale. Então, em quais monoides eu vou ficar procurando para achar contra-exemplos? Monoides que não são grupos. Agora, se eu testar um, dois, três monoides e não conseguir achar um contra-exemplo, eu vou falar o quê? Ok, vou voltar agora de novo no outro caminho e tentar demonstrar um pouco mais. Eu vou fazer essa volta e da volta até um dos dois caminhos dar certo. Ou refutar essa coisa. Refutar não significa que não é válida, certo? Refutar nesse sentido significa que não é válida em geral. Que isso não é um teorema. Aqui o monoide que não deu certo. E como eu sei que tem outros monoides que deram certo, é o teorema dos grupos. Então, qualquer grupo que já é um monoide, já sei que deu certo. Inclusive, a gente conhece o monoide que não é um grupo onde essa coisa deu certo. Qual é? Os naturais. Os naturais, eu tenho isso. Os naturais, eu sei que o n mais w igual com o m mais w implica que o e... Não escrevi bem aqui. N igual a m. Vou escrever a mais x aqui. Tudo isso aqui nos naturais. Se eu tenho a mais x igual a a mais y, realmente, eu posso garantir que o x é igual a y. Para quem não fez essa demonstração, façam. É uma demonstração legal. Qual a primeira linha? Qual é que não vai ser a primeira linha aqui? Adicionar o menos a nos dois lados. Se eu tivesse no cinteiro, essa coisa mais fácil seria essa. Adicione o menos a nos dois lados e acabou. Mas não tenho o menos a aqui. Não posso fazer isso. Mesmo assim, o teorema dos naturais está valendo. Era um palpite razoável. Que tal tentar os naturais com a adição para derrubar isso, mas sobreviveu. Agora, talvez, eu vou falar, ok, vou voltar de novo para tentar demonstrar. E da volta. Deixo isso para haver ideias sobre essa coisa, se vale em geral para monodicionar. Não quero ver isso aqui. Agora, dúvidas. Mais dúvidas sobre toda essa narração que estou falando aqui do que sobre um detalhe específico aqui. Sim, Juliana? É uma curiosidade. Você já comentou sobre ecologias e grupos que estão digitando? Quantas vezes existem além? Eu estou falando do mundo de estroças algébricas? Exato. Sem fim. Olha, a palavra, a resposta certa seria infinita, porque eu posso criar coisas inventando coisas doidas. Tecnicamente, basta falar um conjunto, falar umas operações que eu vou escolher quais são e umas leis que eu vou escolher. Agora, para ser útil essa coisa, precisa ter vários modelos que são interessantes também. Então, a gente não escolheu essas propriedades assim, do nada, que tal comutatividade, sei lá. Eu poderia falar que tem uma operação cinco áreas, onde tem umas propriedades meio estranhas, sei lá o quê. Ninguém vai suportar sobre essa coisa, certo? Então, facilmente, a resposta na tua pergunta é infinita, mas, assim, de interesse, bem estudada, tudo mais, vão ser menos. mas, mesmo assim, são muitas. E não são todas comparáveis, no sentido de, até agora, as duas que eu botei na mesa, que são grupos monóides, e temos grupos abelianos também, temos três, vamos dizer assim, até agora, estão numa certa hierarquia aqui, certo? Cada grupo abeliano é um grupo e cada grupo é um monóide. A estruturinha de monóide parece embutível dentro de grupo e o grupo embutível dentro dos abelianos. Inclusive, os grupos, e os grupos abelianos, se olhar no tipo deles, é a mesma coisa. O que os grupos abelianos ganham não é algo na estrutura deles, é algo nos axiomas deles. Sim, eu abro um parênteses para quem gostou desse assunto de ver poucos fundamentos de teoria dos tipos desde 2001 também, eu poderia pensar, na verdade, que, depois de todas essas coisas, chegam aqui, na mesma tuplinha, evidências para cada lei. Nesse caso, o grupo abeliano nem tem o mesmo tipo que o grupo, porque o grupo teria o quê? O grupo teria aqui certas operações, uma, assim, nulária, uma, unária, e depois continuaria com três axiominhas aqui. Evidências para três axiominhas. E agora o grupo abeliano teria o quê? Ah, ele precisaria de mais uma evidência aqui. Que seria uma evidência da computatividade e da blá, blá. Mas, se a gente trabalhar de maneira que não considera essas partes como parte da estrutura, o que o grupo abeliano ganhou aqui não faz parte disso, mas seria um teoreminho. que mal. Essa evidência seria realmente uma demonstração. A ideia é que você tem acesso a uma demonstração. E quando você estava demonstrando em F1, coisas no Lean, falando, sei lá, você estava dando um nome de hipotese, vamos dizer, onde isso seria, sei lá, suponha que é uma coisa comutativa, blá, blá. Então, esse H1, você pode pensar que nas tuas mãos você tem realmente uma demonstração que a coisa é comutativa. E como essa comutatividade significou o quê aqui? Que para todo o X, para todo o Y, sei lá, XY é igual a YX. Então, como você ia aplicar isso? E você fala, vou pegar o H1, que parece uma funçãozinha aqui, e vou aplicar, sei lá, no A e no B, e isso vai acabar sendo o quê? Uma nova, uma evidência de que o AB é igual a BA. Vou fechar essa parêntese porque estou fugindo do nosso assunto aqui, mas para quem brincou um pouco com isso, essa ideia deveria ser entendível. Sim, mas, Isaac, é sobre isso? Espero não, porque eu quero fechar essa parêntese aqui, sim. Ok, sim, pode falar. Eu vou apagar toda essa coisa também. Sim? A gente começa estudando grupos e a gente tem muita coisa nessa estrutura, a gente tem editado, a gente tem operação, o resto, e a gente vai esquecendo algumas coisas, ou a gente já demonstra tudo em grupos. Pois é, eu entendo a crítica e faz sentido total. A gente poderia começar, já que tem uma hierarquia assim definida, nem de monoídos, na verdade, porque eu vou falar o quê? Porque, que tal jogar fora a identidade também? Quero estudar apenas conjuntos como operação associativa. como é o nome disso? Alguém viu? É semi-grupo. É semi-grupo, certo? Aí, vamos lá, um semi-grupo, chegamos na segunda coisa, seria um conjuntinho esse, apenas como operação binária, nada mais garantido nesse mundo, onde tem apenas uma lei, qual a lei? A sucessividade. A sucessividade da minha operação. E, ainda menos, eu poderia começar com uma coisa que tem o nome magma, que nem garanta isso. Começa como conjunto, apenas com uma operação binária, sem nenhuma garantia. Mas, qual o problema? Eu não queria começar com vocês agora, por isso eu falo que a crítica é entendível. Porque agora, se eu quero ver o que eu consigo demonstrar para a Monó e disse, eu preciso fazer uma revisão e ver exatamente onde eu precisei, os inversos e tudo mais. Seria meio estranho começar nos magmas também, certo? Porque eu vou começar lá, não vou ter absolutamente nada para demonstrar. Os semi-grupos, a gente vai perder nada. A gente vai perder... Os semi-grupos, seria um começo meio razoável. Só que, os grupos, considero que tem uma balança legal entre quantidade de axiomas e quantidade de modelos. Aí, faz sentido ser um ponto interessante para começar a ver toda a ideia para pegar o jeito algébrico de como funcionam essas coisas. Fiquei feliz que vi que a maioria de vocês acertou nessas duas coisas, mesmo que a gente não tenha definido o que significa morfina monóide, sequer o que significa monóide e tudo mais. Acho que é um terreno bom para praticar e entender como funciona a álgebra em geral. A partir disso, você considera andar tanto para frente quanto para trás e para coisas paralelas também, porque vai ter estruturas que não têm nada a ver com essas operações. A gente viu a disciplina de categorias. Ok, outra dúvida. Então, a crítica faz sentido, porque a gente parece, agora que a gente está desenvolvendo um código, certo? sem tomar muito bem cuidado de onde a gente realmente precisou dos inversos. Mas, tendo as justificativas boas, deve ser não tão difícil rever essas coisas e enfatizo isso. Em todo o teorema que a gente acabou usando em versos na demonstração, ele não sai nacionalmente. A demonstração cai, o teorema talvez sobreviva, talvez não. Ok? Isso é importante pegar. É sobre a mesma coisa? Não. Então, vamos continuar assim. Dali? Eu acho que, agora que a gente vai trabalhar com, talvez, outras estruturas algêndricas, talvez a gente venha com umas propriedades muito diferentes que eu acho que estão sendo deixadas passar, por enquanto. Não sendo? A gente está deixando passar, por enquanto. Ela tem um pouco a ver com esse teorema, com isso daí, agora seria a absorção. Que bom. Não, peraí, tem um bocado de leis, a gente vai encontrar umas e tudo mais. Qual a tua dúvida? Então, a dúvida é, será que essas leis que já não está estudando agora, elas podem ser diferentes para outras estruturas algébricas que dão os grupos? Cada estrutura algébrica chega junto com um bocado de operações, certo? E um bocado de leis. Não precisa ter uma hierarquia como até agora tem entre monóides, grupos e semigrupos e magmas. Tipo, a gente não vai ficar apenas no marguerro. A gente vai abrir, certo? E a gente vai ver leis que não são novas, leis novas, certo? E uma delas vai ser essa que tu mencionou. Tá. Zag? Minha esperança é que a gente chegou no nível de adolescente ou adulto para conseguir falar do homomorfismo de uma estrutura sem precisar definir todos os detalhes. Eu cobrei que eu queria ver detalhes e não geria foi esquecido alguns de vocês isso na prova. Para o que significam essas coisas mesmo. Mas a ideia é que se a gente estudar uma álgebra, uma estrutura algébrica que tem um conjunto e umas certas operações, o que seria homomorfismo e o que seria subcoisa deve ser meio automático. A gente vai acabar definindo isso, mas a esperança é que não vai ser. E existe um assunto que vocês vão estudar em MC3 chamado álgebra universal onde abstraem essas coisas todas para falar ok, não faz sentido redefinir, e redemonstrar todos esses casos para cada álgebra separadamente faz sentido ver como podemos abstrair para generalizar e otimizar pouco esse processo de demonstrar e definir coisas. Então temos, por exemplo, homorfismos, não preciso ter grupo para ter homorfismo. Monoide também serve blá blá. Qualquer álgebra, qualquer conjunto com uma estrutura algébrica tem a noção de homomorfismo. Então talvez consiga demonstrar certas coisas sobre isso sem precisar saber se estou falando de homomorfismo de grupo ou de homomorfismo de monoide. Então quando eu abstrair essa ideia para ficar no mundo geral de estruturas algébricas eu já entrei no terreno do que é chamado álgebra universal. Fecha parênteses o teaser de MC3. Agora que fechou a parêntese. Ok. Juliana? Ela só fez para MC3. Não, vamos tá, ok. Isso vamos deixar para MC3. Vamos focar em MC2 agora. Alguma outra dúvida? Sim, qual é? É, quando a gente está em FMC1 a gente tinha outras coisas como relações. Ele falou de que adiciona uma relação a essa estrutura ou a gente tem que... É, sim, pois é. Quando a gente fala de álgebra mesmo tem duas restrições. Isso também é meio teaser mas eu vou falar um pouco que vocês vão ver melhor o MC3. Para satisfazer o nome assim, certo? Você tem uma restrição sobre que tipo de coisas você vai adicionar aqui. A ideia é que você adiciona só operações. nem parciais operações totais de uma certa realidade desse conjunto para esse conjunto. Então você não vai adicionar relações tipo você pode adicionar mas você já saiu do que seria chamado álgebra de verdade vamos dizer assim. E a outra restrição é sobre as leis que precisam ser expressas como igualdades só. Igualdade só deixa o para todo para todo no início implícito mas tipo aquela primeira tentativa que a gente tinha para grupo se alguém definir assim a gente vai falar será que essa estrutura é realmente algébrica? Não sei porque com essa formulação não atende as necessidades. E chega um outro cara e fala peraí, peraí eu consigo formular ela de uma maneira melhor eu vou adicionar umas operações para chegar aqui e agora eu não quebrei a regra aqui são só operações algébricas mesmo e agora preciso arrumar um pouco as leis e ele conseguiu arrumar as leis não tinha existe um tal o que e se blá blá o que acontece ficaram todas as igualdades. Então a partir disso ganhamos a ideia que grupos é realmente uma estrutura uma álgebra mesmo. E fecho essa parêntese agora porque estamos entrando um pouco em MC3. Que vale? É sobre isso também? Muito simples falta outra coisa. Qual outra coisa? Tem relação em conjunto estruturado ou seja? O conjunto estruturado permite qualquer tipo de estrutura a estrutura pode ser operações relações qualquer coisa que você deseja. Então nesse caso você fala um conjunto estruturado tá ligado tá legal mas se você por acaso tem apenas operações algébricas e se por acaso as leis que você quer são apenas circulações você tem o direito de falar essa é uma álgebra essa seria a ideia. Ok então vamos lá ver uns exemplos então de estrutura até agora eu falei sobre o que temos numa pequena hierarquia aqui assim o magma seria uma coisa bem nem vamos falar nada sobre magma porque nem inglês tem mas assim se a gente precisa dar um nome para um conjunto uma operação binária pronto é magma ninguém se importa semigrupo o semigrupo seria então posso definir como um magma e o semigrupo qual seria a estrutura dele então o magma seria essa mesma estrutura que o semigrupo só que ele não tem leis o semigrupo tem então essa estrutura seria um magma só que ainda mais ele tem o que é? assertividade certo o monóide seria aqui na estrutura tem o mais tem uma operação assim unária desculpa nulária além da binária e a ideia é que se você olhar nessa parte ele é um semigrupo então poderia definir os monóides eu não defini nessa forma na prova de vocês porque a gente não conhecia o semigrupo mas poderia falar que essa coisa essa coisa aqui é um monóide se somente se essa coisa aqui é um semigrupo e ainda mais a lei das identidades faz sentido o que eu fiz aqui? é uma outra maneira de definir o monóide em vez de falar do nada é um conjunto uma operação binária uma nulária onde tem as leis da assertividade da identidade se a pessoa que estou comunicando já conhece o que é um semigrupo eu poderia falar olha sabe o que é um monóide é uma coisa dessas onde até aqui ele já é um semigrupo que você conhece e ainda mais sobre esse caso tem uma lei chamada lei das identidades e depois se o cara já seguiu esse caminho que seria um outro caminho para a nossa disciplina também que não foi o caminho que eu escolhi para lecionar depois disso eu poderia falar ok sabe o que é um grupo um grupo é o que é um caso especial do monóide essa coisa é um grupo se somente se o que é se somente se essa coisa aqui é um monóide e ainda mais tem uma lei extra de inversos que fala algo sobre esse novo objeto que entrou e o que seria o grupo abeliano a gente definiu o grupo abeliano nessa maneira na nossa disciplina o abeliano seria teria a mesma coisa aqui só que ele tem uma operação mais é costumamos nos abelianos não sei se tem umas coisas que você pega só mexendo com comunidade mais ou menos costumamos usar notação aditiva para quando minha operação é comutativa não é regra mas se alguém falar x mais y escrever isso e o mais não é comutativo talvez algumas pessoas vão ter umas brigas não matemáticas mas sim mais notacionais por algum motivo o x y o x menos y e tudo mais não temos expectativa tão grande de ser comutativa ok mas isso tem a ver com costumes culturas sociedades e tudo mais não é assunto matemático no ponto de tá talvez seja assunto matemático porque matemática é coisa social também sim vamos lá Gustavo analogamente como você colocou ali um semigrupo pode ser definido como magma e a sociabilidade sim sim um semigrupo você vê o que é é um magma onde ganhou a sociabilidade sim Juliana me perguntou por que a gente começa a estudar mais grupo a mesma pergunta de Isaac sim aí tá vou deixar lá precisa começar em algum ponto eu considero o grupo um ponto bom pedagogicamente falando para pegar o jeito algébrico e ter uma balança legal entre modelos e teoremas seria eu acho que se tivesse começado estudando nessa ordem aqui teria resistência maior do que ok vamos lá sim ok se eu entendi tua pergunta isso também vai entrar no MC3 seria o que seria uma subálgebra de algo se eu quero se eu entender isso não uma subcoisa mas uma subálgebra como é não tão genérico é o ponto de ir para FFMC3 mas a gente aqui já com o grupo tentar fazer isso já com o grupo você vai poder falar ok se eu esquecer isso é monóide isso que você está falando ou não então o que subgrupo ah subgrupo mesmo subgrupo ok e aí o car set vai ser um outro subgrupo talvez aí ficaria feijando mas e aí esse cara é um grupo e tem operação fechada e como isso muda no que a gente fez isso que eu não entendi não pensar isso como uma estrutura algébrica pensar o subgrupo como uma estrutura algébrica mas se um subgrupo é uma estrutura algébrica ele tem a mesma estrutura da coisa que ele começou então um grupo com OP fechado IN fechado e D fechado não porque se eu falar isso eu não falei nada extra porque todo grupo é OP fechado E D fechado e tudo mais a partir da maneira que a gente definiu o subgrupo se olhar no subgrupo e nas restrições das operações que ele tem eu estou olhando num grupo certo é uma maneira alternativa até de definir isso mas a gente acabou pegando a coisa mais segura que seria fechado para todas as operações porque o tipo que ele tinha inicialmente era apenas um subconjunto certo então subgrupo na maneira que a gente viu é um subconjunto de um cara e a gente tem um grupo só que é meio a gente verificou isso que essa coisa acaba sendo um grupo também em its own right certo aí você olha o subgrupo ele é um grupinho tá próxima não ok estamos ok então com essa pequena hierarquia aqui um segundo vamos ver de umas coisas que eu quero só rapidamente rascunhar uma coisa que a gente fez em grupos para falar que essa vai ser tranquila para generalizar outra coisa congeneral não sei como falar para cá para cá e seriam duas coisas que a gente fez aqui a gente definiu potências a gente definiu para qualquer azinho aqui o que significa elevado a n e a gente também definiu o que significaria operar com listas dessas coisas no caso seria a 1 ou até a n essa coisa é um caso especial dessa faz sentido isso como sim caso que todos esses aizinhos aqui são iguais entre si e tem tamanho n essa é o a elevado a n certo foi sentido só que aqui a gente ganhou mais em um certo sentido porque a gente onde corria o n aqui nos grupos pois é o n era nos inteiros e não tenho uma correspondência aqui para falar lista de tamanho negativo quem poderia até pensar a partir disso mas enfim então aqui dentro dos grupos eu tenho duas coisas legais eu posso falar a elevado a n para qualquer n inteiro não importa qual grupo já foi definido espero que lembramos todos como foi definido isso se não revisem e também se alguém falar um bocado de coisa aqui ele falar para mim ok opere eu tenho como operar cuidado esse nome conjunto é uma lista porque isso é importante a ordem sim ok se fosse um grupo abeliano se tivesse um conjunto poderia substituir isso por conjuntos seria ainda conjunto finito não tenho ainda acesso para definir essas coisas de forma mais geral mas eu poderia ter um conjunto porque ia aproveitar a comutatividade mas não ia não importar aqui um segundo eu quero terminar essa coisa depois vou dar o microfone para perguntas a pergunta é se eu como posso generalizar essas coisas para cima e o que eu vou perder a primeira coisa o primeiro passo mais fácil seria tentar aqui em monóides então a pergunta é para todos pensarem vou ver para quem vai falar ninguém vai gritar se e como que poderia definir as potências no monóide quero respostas antes de perguntas peraí calma aí mãos é mão ou não mão? então deixa para lá sim vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 só 5 para essa pergunta a pergunta é como que eu vou definir isso no monóide tem uns problemas se eu tenho só 5 monóides aqui isso deveria ser óbvio guilherme os naturais o que significa os naturais? os inteiros maior e quase zero cuidado primeiramente esses não são naturais são outro tipo de bicho mas você minha pergunta é como que eu vou definir isso então o que eu entendo aqui é que na verdade eu já vou ter que mudar uma coisa aqui porque aqui o n vai acabar sendo natural mas minha pergunta é como que eu vou definir essas coisas se eu posso e como eu vou definir? ah seria igual não estou fazendo nenhuma diferença nisso como seria então? é a 1 é uma não, não esqueça isso porque para usar isso preciso traduzir isso primeiro ainda não fiz isso estou aqui quero definir as potências de a no monóide ah ele operado como a operado por ele mesmo em vezes então como posso definir isso? ah para todo para todo a não estou entendendo eu quero uma definição da eu quero que você você defina essa coisa aqui esse símbolo que você quer definir supostamente dado o a dentro do m e para o n ser um natural você precisa falar para mim qual é esse cara aqui como maneira para definir isso mesmo essa cobrança ah acho que é a operado por a três pontinhos três pontinhos não entendo nada é imagine que você abriu até que em certas linguagens iria dar certo mas imagine que você escreveu uma função lá f de a n ok e qual seria aqui você ia escrever aqui o que é return vou botar aqui return a três pontinhos a compilador ia compilar isso não pois é qual é a resposta aqui alguém essa coisa principal isso como elimina as pontinhas das minhas definições o coração recursão nada disso vai funcionar aqui eu preciso definir isso de uma maneira recursiva só que se olhar como eu definir isso nos grupos eu vou ver que a mesma recursão funciona inclusive nos grupos antes de passar e conseguir definir potências negativas eu comecei com as potências naturais certo e como era então o a zero igual o que é a identidade certo e o an mais um seria e a gente tinha aqui um teorema grande que não importa se você vai botar o an para cá ou para cá para quem não fez essa demonstração façam é importantíssima para ver bem como funciona a recursão e a indução para esse caso ok beleza então o que eu vou perder daqui para cá é os expoentes negativos mesmo assim é bastante legal que eu tenha uma potência dentro de um monóide e aqui o que eu vou perder nesse caso acho que eu vou falar de listas nada muito bem qualquer lista se você mudar um bocado com ordem definida certa lista de membros de um monóide se você falar para mim qual o resultado de produzir toda essa carga aqui eu sei o que fazer certo cuidado aqui para demonstrar que essas duas possíveis posições de recursão realmente não importa o caso super simples era se tivesse começado nos abelianos onde eu falava ok claro que não importa porque é comutativa mas a gente demonstrou isso até para os grupos onde não tem a comutatividade isso acabou sendo qual foi a coisa crítica ali a suscetividade certo porque uma vai acabar associada na esquerda a outra na direita façam essa indução é um exercício muito bom nessa indução não é não é difícil mas não é aquela indução que todo mundo sabe fazer ok ok então temos isso daqui para cá não perdemos nada questão de listas talvez listas se indica mais negativa não vou falar disso e aqui aqui vai acontecer o seu bíblo semigroupos posso definir a elevado a ele pois é aqui se eu vou tentar a mesma recursão aqui opa eu não tenho um certo mas se eu falar o que é joga fora tudo não vou falar o que é beleza eu vou começar então para definir a elevada a 1 vai ser quanto ah não preciso algo da minha estrutura para definir a elevada a 1 e o a equação recursiva vai ser como a mesma e novamente não me importa onde vou botar o N porque eu não perdi a associatividade no semigroupo também ok e aqui o que vai mudar se alguém falar vou te dar uma lista para produzir eu vou precisar falar ok preciso garantir que essa lista tem pelo menos um cara porque se você me dá a lista vazia eu não tenho como produzir porque está faltando a resposta que deveria ser a resposta certa que seria a identidade do meu semigroupo que não sei escolher se eu estou no monóide qual é se alguém falar para mim qual é o produto dessa coisa aqui ia ser o que um certo a identidade da operação faz sentido para todos isso ok então temos uma pequena primeira discussão sobre coisas que temos e não temos cuidado sobre também coisas que a gente viu critérios por exemplo na prova caiu um critério sobre os monóides e precisou uma arrumação lá não teria nenhuma garantia e a gente já viu que não deu certo pegar os critérios sobre homomorfismo ou sobre subgrupos daqui e traduzir diretamente para cá qual foi o critério que a gente viu para homomorfismo de monóides se eu tenho m e n que são monóides o que eu e eu tenho também uma funçãozinha f do cálice de m para o cálice de n tal que a fi respeita a operação e o que mais não sobre objetiva olha a definição está dizendo olha precisa respeitar a operação e a identidade então se eu tenho que respeitar a operação normalmente eu precisaria verificar que respeita a identidade também agora se por acaso eu sei que é subjetiva eu posso dispensar disso esse é o critério que a gente demonstrou e muitos de vocês conseguem demonstrar não vou rever a demonstração aqui quem não viu faça não é uma coisa difícil não só um segundo meu ponto aqui é que faz sentido pensar se inspirar no que aconteceu nos grupos só que a gente tem uma definição mas a gente conseguiu os critérios para facilitar nossa vida tanto sobre homomorfismo subgrupos e tudo mais faz sentido procurar coisa equivalente aqui mas provavelmente não vão só copy paste então precisamos repensar essas coisas sim intervalo para perguntas tem alguém aqui tinha Gustavo se eu definir qual seria um probleminha se eu definir que um grupo é um monóide onde a operação possui inversos sim mas Gustavo estava falando eu poderia definir grupos dessa maneira um grupo é um monóide onde a operação tem inversos não eu estou perguntando agora eu roubei o microfone de volta qual seria o problema dessa abordagem qual o teorema isso que significa inversos eu falava que essa coisa possui inversos significa que para todo membro existe um membro linha tal que blá blá qual o problema dessa abordagem entre aspas talvez problema por que a gente vai perder isso a gente não vai perder nada porque a gente consegue demonstrar que os inversos se existem e pelo que se não existem são únicos a gente pode falar até recuperar a anotação falar ok já que são únicos já existem se tem existência unicidade tem o direito de definir uma operação e a gente vai falar definimos então o x menos 1 para ser aquele cara garantido pela lei que é o inverso de x o único inverso de x demonstrando primeiro que é o inverso Isaac a ideia? a gente precisa colocar o menos 1 na estrutura e agora a gente tirou por que a gente precisa colocar a estrutura? a gente não pegou o MC3 ainda a ideia porque a resposta está certa mas é o que eu falei lá das equações certo? se eu falar que é um monóide tal que blá blá esse novo blá blá não ia acabar sendo apenas uma equação bonita nos grupos quais são as equações que temos? x, y, z é igual a x y, z essa associatividade qual a outra? para as entidades? e a igual a e x igual a x x e igual a x outra? pronto são equações faltam para todas aqui mas para todas não importa quando a gente fala equações entre aspas equação significa equação com todas as variáveis livres quantificadas como para tudo ok? então se abordar isso eu perdi o direito de falar que é apenas uma coisa equacional assim como seria aqui por enquanto não parece tão importantíssimo e se alguém estudar isso vai acabar estudando a mesma coisa só que ele vai acabar perdendo certas coisas gratuitas se ele não verificar que a estrutura dele pode ser encaixada nessa forma de só separações algébricas com equações sim Isaac a minha pergunta eu acho que volta um pouco mas se a gente estava subindo 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 e aí eu acho que tem um coisa interessante que é quando vai semigrupo para magma com a N porque aí não importa mesmo qual que você vai colocar você não vai ter associatividade tu está falando sobre as por isso parei no semigrupo porque no magma você já tem um problema grande sobre onde que você vai botar você não tem estrutividade você vai acabar definindo potências diferentes sobre as listas também você vai precisar saber ok vou produzir preferindo a esquerda ou a direita e nesse caso nem faz sentido como falei nos magmas sem ser sem sem prejudicar os magmas mas não é esquecível não é muitas pessoas nem vão saber o nome magma inclusive você vai achar outros nomes para essas coisas então realmente não teria uma regionalização boa até os semigrupos conseguimos coisas bem legais se você tem como produzir listas habitadas você já sabe que você está em um semigrupo praticamente e a gente aproveitou um pouco isso em Haskell também onde já são definidos esses tipos aqui todos então assim que você declara que tem o tipo como type classes assim que você sabe que o teu tipo é monóide você ganha potências você ganha o direito de produzir um bocado de coisas sem precisar implementar isso porque serve para cada monóide e a mesma coisa sobre os semigrupos só que os semigrupos vão precisar que as listas são habitadas se você dá uma lista vazia vai explodir ok sim Danilo é a suscetividade o magma não garanta nada garanta operação binária talvez nem associativa a partir disso começam coisas com leis aqui é coisa caótica ok então já viu um critério voltando aqui tem dúvida sim Gustavo é porque a minha primeira dúvida era essa do monóide o que eu queria saber era se eu definir um subgrupo ter um H subgrupo eu poderia definir também se somente se fosse um submonóide e tivesse a você teria não estar aí pelo tecnicamente porque assim que você quer falar submonóide de algo você precisa de um monóide então primeiramente você precisaria pegar o teu grupo e esquecer que ele é sim mas se você falar submonóide você esqueceu a obrigação dele ter ser fechado pelos inversos agora se você falar vou artificialmente adicionar essa parte parece que você esqueceu uma coisa só para depois lembrar dela de novo não faria sentido fazer esse caminho espero que faz sentido que não faria sentido não você outra dúvida que não está entendendo qual é não essa entendida você falou que os monóides não tem os inversos mas assim não eu não falei que eles não têm os inversos eu sei mas por lei sim eles não são obrigados a ter inversos mas não significa que eles são proibidos de ter ou posso ter outra coisa no monóide comutatividade no monóide claramente nesse caso a gente vai chamar isso como não é berliano é comutativo seria talvez seria melhor chamar esses de grupos comutativos seria mais assim modular mas enfim é muito conhecido esse nome abeliano a gente usa o abeliano você vai encontrar esse termo se você procurar monóide abeliano vai aparecer mas é melhor chamar ele de comutativo o abeliano ficou porque abel foi um dos primeiros que estudaram definir grupos e ele focou nos comutativos galois foi outro cara os dois morreram bem jovens e ele estudou os grupos não é engraçado os grupos os grupos de galois que ele definiu ele deu foi o cara que deu o teu nome grupos não eram necessariamente abelianos e pra a teoria de não falhei nada de galois nessa disciplina falhei falhei ou não falhei falhei pouco acuí talvez a gente vai chegar a ver uma conexão daqui a pouco porque galois não apenas definiu os grupos definiu também os corpos que a gente vai chegar um pouco mais pra cá e até percebeu conexões entre os dois pra conseguir resolver os problemas bem 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 interessantes eu realmente acho que não falei nada disso nesse semestre vamos voltar pra ter um papo sobre isso também só apenas o abel que está falando aqui de abelianos vamos usar só pra grupos e se alguém não quer falar abelianos falar grupos comutativos também é entendível 100% então faz sentido boa coisa falar semigrupo comutativo sim porque não boa noite comutativo obviamente só estou falando umas coisas numa ordem bem específica aqui ok vamos lá outra dúvida sim Davi vamos chegar lá daqui a pouco paciente vamos lá te perdeu tem outra coisa não ok beleza até agora todas essas coisas que a gente tem visto aqui tem apenas uma operação binária faz sentido a gente perceber que ok a gente estudou bastante em MC1 os inteiros e os reais e racionais essas coisas e neles temos duas operações binárias então a próxima coisa que eu queria definir seria o anel que é ring vou escrever em inglês aqui onde o anel vai ter toda essa estrutura e cuidado essa é unária e não menos binária vamos dizer assim eu estou usando certos símbolos aqui mas se der não significa que isso é soma isso não significa que é multiplicação no mesmo sentido que essa coisa não multiplicação é imaturidade aqui certo então aqui essa seria a estrutura de anéis quais seriam os tipos então que tem aqui tanto para as duas essas coisas aqui são operações binárias existem várias ordens que fazem sentido utilizar aqui como que você vai apresentar essas coisas não gostei muito da ordem que escolhi aqui mas tanto faz qual é o tipo do zero e do um r certo são operações zero áreas ou seja apenas r eu tinha mencionado isso vou mencionar novamente um parênteses zero área significa que aqui tem um produto de quantas cópias do meu conjunto zero então qual o produto de zero cópias de r um como é esse um alguém falou um foi um foi um ou foi um certo ok qual é esse um no caso seria o unit certo então essa aqui é uma operação a gente já teve essa discussão no conjunto de sete relações espero que é meio entendível então eu poderia tecnicamente falar aqui também isso onde esse um não é esse um agora ficou melhor ok mas em vez de escrever tudo isso eu vou apenas escrever que eles são membros do r confundindo então até sobre essas duas noções e qual é a outra operação que tem aqui certo de r para r o nari significa o que é um produto de quantas cópias de r uma que é o próprio r duas cópias de r tudo mais ok e quais são as leis que eu tenho aqui eu poderia listar leis de anéis falar ok essa operação associativa outra associativa também blá 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 uma maneira mais econômica para falar tudo isso e vocês vão inferir como são as leis a partir do que eu vou escrever é que a parte aditiva o que eu vou chamar de parte aditiva vai ser o seguinte o mais o zero e o menos é o que você acha que vai ser um grupo abeliano e o que mais a parte multiplicativa que é essa é o que poderia ter chance de falar aqui de grupo ok monóide vamos chamar de monóide aqui e isso já significa que eu perdi todos os meus leitores que não sabem o que é o grupo abeliano monóide tecnicamente estudar a lei poderia ser nossa primeira aula de defesa 2 e nesse caso eu deveria falar o que é ok é uma estrutura blá 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 quais são as leis que eu tenho eu tenho associatividade disso eu tenho daquilo também eu tenho que o zero é uma uma mais identidade eu tenho que o um exatamente e o que mais tem aqui a menos é uma ok certo e aqui teria o mais comutativo e acabou certo então teria uma maneira de comunicar todas as ideias para quem nunca viu nenhuma noite não falei nada novo aqui agora o moral da história que quem lembrou que prestou atenção nessa parte vai saber a resposta faria zero sentido eu definir uma estrutura algébrica assim se eu botar a estrutura algébrica com essas coisas aqui e essas leis não zero sentido faria um sentido talvez fazer isso mas se eu já defini o que é grupo abeliano e se eu já defini o que é monoide eu não ia conseguir nada interessante sobre essa estrutura que alguém não ia descobrir olhando apenas na parte aditiva ou olhando apenas na parte multiplicativa se eu olhar todas as leis que eu tenho aqui que eu separei aqui todas essas tem a ver com a parte aditiva estão descrevendo praticamente que é um grupo abeliano e todas essas tem a ver com a parte multiplicativa está dizendo que é um monoide comutativo desculpa monoide então qualquer teorema que eu ia acabar demonstrando ia ser do mundo aditivo e o cara dos grupos abelianos já saberia esse teorema ou do mundo multiplicativo e o cara que estudou teoria de monoides ia saber esse teorema também então se é para fazer sentido além de monoides e grupos abelianos ter na nossa mesa uma teoria de anéis eu preciso botar pelo menos uma lei que conecte esses dois mundos ok então sem isso eu estou fazendo um trabalho meio estranho eu trabalhando em paralelo com duas coisas quando na verdade eu poderia trabalhar cada uma separadamente então isso não é definição de anel está faltando pelo menos uma linha aqui para conectar os dois mundos ideias sobre essa linha vamos Caio distributividade certo o famoso chuveirinho e qual é vou escrever o chuveirinho aqui qual é o chuveirinho essa distribua sobre sobre o maisinho pela esquerda e também pela direita então duas leis aqui distributividade pela esquerda e distributividade pela direita para quem não sabe o que é o chuveirinho como vou escrever isso como equação deixando implícitas para todos e escolha outro baixo ok 6 maisinho igual essa é distributividade pela esquerda e qual é a distributividade direita seria o que é x x x x x x x x y x ok perfeito eu preciso das duas porque eu não tenho essa garantia do monóide de ser computativo aqui não tenho possivelmente a minha multiplicação entre aspas não é comutativo aqui se fosse eu não precisaria as duas mas quero estudar as leis sem favorecer um lado então preciso as leis tratar esses dois da mesma maneira assim vou chegar lá vamos lá Danilo Olha, eu estou botando uma nova estrutura na mesa eu falei qual é a assinatura dela, quais são todas as operações que ela tem, são essas e eu falei também quais são as leis você pode resumir as leis nessas duas maneiras mais essa coisa aqui certo? ou se você esqueceu que é um grupo abeliano, esqueceu um monoide beleza você tem a suscetividade para essa operação, o zero é uma identidade para a soma ou uma é uma identidade para a multiplicação esse cara retorna sempre inversos a partir dessa operação, essa operação é comutativa e distributividade então eu defini o que se me ficaria um anel do zero praticamente essa discussão aqui um segundo essa discussão aqui é só para mostrar de uma maneira curta para definir o anel se eu já sei o que significa grupo abeliano se eu já sei o que significa monoide porque resumir em três linhas uma, duas, três agora se eu não sei isso eu preciso de seis linhas e mais duas oito oito contra quatro para ser o justo não é questão de estar saindo dos grupos cada uma estrutura é nova coisa então não é tipo quando eu falei de monoides também saí dos grupos quando eu falei de grupos abelianos também saí dos grupos eu não entendi bem o saí dos grupos ah, na minha cabeça está porque são diferentes mas está tudo dentro do assunto grupos? é não, o assunto grupos é aqui você pode pensar que o assunto grupos vai para cima também porque cada grupo é monoide mas a ideia é que quando eu quero estudar grupos eu vou focar nessa estrutura aqui com essas leis eu quero estudar teoria de monoides vou estudar focar nessa estrutura com as leis dela então para a teoria dos anéis seria qual seria a teoria dos anéis? todos os teoremas que possam demonstrar a partir dessas leis para uma estrutura que tenha essa cara Gustavo? se um monoide fosse comutativo o anel ia ter outro? eu estou gostando sim, adivinha qual seria? anel comutativo sim ok então uma outra estrutura é chamada anel comutativo e é não seria beliano sim e é toda essa coisa aqui só que a multiplicação é comutativa cuidado existem casos onde a palavra ring não garanta identidade para nós eu botei nos axiomas de ring eu botei isso em uns textos um pouco mais antigos mas muitos então eu preciso tomar cuidado pode ver que alguém vai falar que o R é um ring e talvez ele não garanta essa parte ok nesse caso a gente e essa literatura não é minha é meio engraçada mas enfim a gente vai chamar isso de rung rung então porque porque perdeu a identidade certo então se eu perder isso um segundo não necessariamente perdi eu perdi a garantia de ter entendemos essa quando eu falo no mesmo sentido que aqui eu não perdi os inversos no monóide talvez o monóide tenha inversos mas se não é obrigado a ter então se uma uma estrutura que é como essa sem a obrigação de ter identidades multiplicativas é chamada ring alguém pode adivinhar qual seria se eu perder isso o nome é lig sim a ideia é que eu perdi o elemento neutro eu tentei traduzir essas coisas para português acho que dá mais ou menos certo se você pois é num caso você vai perder o neutro aí você vai ter uma eu eu acho que sou a primeira pessoa a escrever isso então não vamos escrever isso se você perder o e que seria do grupo multiplicativo certo você vai ter um enfim não vamos escrever essas coisas ok já no mundo dos rings a situação é assim mas preciso avisar se alguém abrir um texto e ver um ring pode ser cuidado pode ser que o ring que você está vendo na verdade é o que a gente vai acabar chamando de ring ok talvez não tenha essa garantia vai lá no início da definição de ring ele vai falar consideramos que os rings todos têm unidade tem unidade significa que é tem essa coisa aqui sim Isaac tem grupos tem alguns critérios que não eram tão óculos mas só queria que passou por eles e viu que fazia sentido mas o ring tem tanta coisa agora que será que vai ter um critério eu só preciso demonstrar pouquíssima coisa e eu tenho o ring pois é inclusive a partir dessa observação aqui é meio fácil de ver que certos critérios que eu já tinha eu ganho de graça porque se eu tenho uma estrutura eu quero verificar que ela é ring a primeira parte me obriga a verificar que é um grupo beliano então talvez ou se eu quero falar de homomorfismo de um ring para outro ring você vai falar ok espera aí ele precisa respeitar toda essa estrutura certo então se eu tenho um critério que garante respeito essa parte eu vou aproveitar esse critério para garantir essa parte se eu tenho um critério para essa parte vou usar esse critério para garantir essa parte e assim vou descobrir um critério gratuito sobre anéis no caso cuidado porque a parte de distributividade entra nas leis não entra na parte na obrigação de homomorfismo não faria sentido falar respeito à distributividade distributividade não é uma operação espero que isso faça sentido no mesmo sentido que quando estou procurando homomorfismo de grupo beliano para grupo beliano não vou falar que é respeito à computatividade espero que isso é ok assim só para ter certeza que a gente está madurecendo legal o que seria homomorfismo de grupos de anéis então ideias quero ver mãos e vou cobrar inicialmente com gírias e depois sem gírias também poucas mãos por que boa galera o que seria homomorfismo de anéis dúvida ou é é dúvida só para finalizar o ok vamos lá sobre a a força de cada operação isso pode ser a gente pode ok sim boa pergunta aqui tenho duas operações aqui e a gente vai pegar as mesmas convenções que a gente tem então se escrever no anel geral AX mais Y e todos os AX Y são membros do R eu vou entender que isso significa o A operado com X com S e depois o mais Y a precedência então que temos entre as duas operações a mesma as sujeitividades mas todas as regras convencionais que temos vão valer no mundo de anéis agora um detalhe se eu tenho essa coisa aqui e estou num anel o que vocês acham que ia significar isso pode responder responde eu estou no anel R o A está no R e alguém escreveu 4A o que é esse 4A a potenciação sobre adição exatamente ou seja isso é apenas uma maneira de escrever A mais com os pontinhos que Guilherme gosta A mais ou mais N vezes ok isso seria o AN ok certo então temos umas convenções também sintácticas que são influenciadas a partir das nossas experiências com adição e multiplicação enfatizando que não necessariamente são estamos falando de adição e multiplicação vou abrir um parêntese antes de ir na próxima pergunta tinha uns homeworks que ninguém eu acho fez nos grupos não tinha uma que Gustavo resolveu que era sobre o que acontece se eu quero definir se olhar nos homomorfismos vou abrir um parêntese agora volto também nos grupos se olhar todos os homomorfismos de um grupo foi tu que resolveu isso não foi sim então eu quero considerar esse conjuntinho aqui qual conjunto é esse o conjuntinho de todas essas fi que são homomorfismos mesmo de g para g talvez enfatizar isso escrever fi homomorfismo ok e qual a operação para ter chance de falar que essa coisa é um grupo precisa de uma operação precisa de uma identidade e tudo mais aqui eu tinha um grupo no início desse cílio os dois eram supostamente oberianos e a gente definiu a operação ponto por ponto e voltem para ver esse cílio antes da próxima aula também para todo mundo ficar ligado com essa coisa toda e não vou analisar isso aqui também temos essa coisa aqui que são a coleção todos os endomorfismos de onde para onde sim de endomorfismo de jebra grego então preciso explicar o que é isso vamos lá homomorfismo foi o primeiro que a gente viu o que significa todo mundo conhece não vou falar nada isomorfismo foi o segundo que a gente viu o que significa isomorfismo não não é sem grego o que significa em palavras matemáticas não necessariamente não cuidado isso no teorema a definição de isomorfismo seria o que é isso invertível invertível por quem por que tipo de coisa um outro morfismo certo cuidado não precisa apenas uma função que é blá blá precisa ser homomorfismo o que seria um endomorfismo homomorfismo do mesma coisa para a mesma coisa de g para g o que seria um automorfismo então é isomorfismo é um endomorfismo que iso é chamado automorfismo tem mais duas que a gente viu na verdade mais quatro que a gente já viu nos homos uns de vocês trabalharam nisso o que seria um monomorfismo homomorfismo ele cancelável cancelável homomorfismo significou ele cancelável mas cuidado isso é o teorema cuidado e epimorfismo é que cancelável e as outras duas que a gente viu aqui foi o split mono e acabaram não tem mais split mono e o split epi mas o mais eu vou deixar para o homework tudo isso foi comum de grupos e precisamos resolver essas coisas antes de continuar o que significou o split monomorfismo não não ele invertível cuidado invertível ele invertível significa o que que existe uma f linha tá o que f linha f na verdade só que essa f linha o que que tipo de coisa homomorfismo cuidado ok invertível significa que tem um inverso mas estou olhando todas essas coisas estão no mundo de homomorfismos e o split ep seria er invertível tem um bocado de coisas e tem também um homeworkzinho lá que tem a ver todas essas coisas aqui acabam sendo grupinhos se eu considerar a operação a composição e ainda mais para quem não viu procurem para ver também os inner homomorfismos de G estou fechando essa parêntese é homework que estou botando muito na mesa já foi faz muito tempo que tem esse homework lá mas foi meio ignorado o único que foi resolvido foi esse revejam para quem não resolveu foi Gustavo que mostrou no Zulip e acho que foi quem foi aqui que estava lutando com essas coisas esses dias não lembro mas enfim vamos fechar esse assunto no Zulip dúvidas sim David rapidinho por que é monomorfismo e não hipomorfismo por que seria hipo porque na minha cabeça hipo e ep são quase indígenas não primeiro cuidado porque tem dois hipo e em português não tem como diferenciar isso infelizmente porque tem o hipo de hipódromo hipo é cavalo e o hipo de sub o hipódromo não é uma rua embaixo da outra não é um sub é um 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 o hipo teria o dual seria o hiper você tem hipercoisa ou hipocoisa certo mas isso é algo de grego vamos deixar lá é ok alguma outra dúvida aqui então volta na minha pergunta antes de abrir essa parêntese que foi sobre qual seria então a ideia certa de como definir o que seria um homomorfismo de anéis e também o que seria um subanel vamos ver chutes aqui Danilo sobre o homomorfismo calma aí contexto a gente chegou do nada para todo ninguém vai escutar nada qual contexto aqui como é sim você vai definir isso mas para começar com a definição você precisa estabelecer o homomorfismo e depois falar se eu tenho todas essas coisas essa vai ser chamada homomorfismo se somente se blá mas no início você precisa estabelecer o contexto para ser aplicável a tua definição não é difícil não não sei porque você é assustado assim para falar de homomorfismo o que você precisa de? como? fale quantos anéis? dois fala aí então ok chegam então vola lá RQ já escolhi os nomes para ti anéis ok inclusive só para enfatizar que são anéis ela seria R e um que anéis ok é para todo não não vai falar ainda para todo nada é o que mais tu precisa para começar a falar de homomorfismo uma função de onde para onde não vai se falar de anel para anel eu fiz todo esse trabalho escolhendo nomes aqui RQ para referir a esse anéis sim então não caligráfico eu sei que eu botei caligráfico mas para definir aquele homomorfismo inicialmente você tem uma função apenas funçãozinha do conjunto do R para o conjunto de R então você tem anéis e uma função será FI que vai de R para Q em apenas uma função e você vai falar ok essa função vai ser homomorfismo se é somente C ela satisfaz essas coisas finalmente chegamos na parte que você vai começar a disparar todas FI é homomorfismo se é somente C umas coisas vamos lá Danilo só um segundo essa briga é essencial porque eu brigo muito nas provas também você quer definir um conceito para todo blá blá não faz sentido você precisa estabelecer qual contexto para essa frase ser aplicável preciso ter dois anéis eu preciso ter uma função do cálice de um anel para o cálice de outro e se eu tenho tudo isso eu vou definir o que significa que eu fiz é homomorfismo quais são aqui pode falar agora para todos se quiser se quiser pode estranha coisa você quer começar falando com palavras de rua seria melhor é um perigo se ultrapassar o processo de coração e já entrar na máquina a primeira primeira de longe gíria deveria ser o que é quando é que eu fiz vai ser homomorfismo pergunta é para todos mas Danilo sim pronto respeito à estrutura isso é um gênero legal vamos agora traduzir o que significa respeito à estrutura qual é a estrutura aqui toda essa coisa aqui essa estrutura que ela precisa respeitar então vamos lá o que significa respeitar a estrutura significa cinco coisas então já traduzimos a primeira gíria para cinco novas gírias ainda não chegamos no nível que você queira então se somente sim o fi respeita o mais respeita o pontinho respeita o zero respeita o um respeita o menos cada uma delas agora finalmente chegamos ao ponto de traduzir o que significa que o fi respeita o mais agora tu respeitou tu começou bem aqui mas se quero assim não vou fazer isso nas outras se somente sim fi respeita a estrutura de anel agora vou traduzir isso o que significa respeita a estrutura do anel significa que fi respeita o mais fi respeita o vezes fi respeita o zero respeita o um e respeita o menos e agora quero traduzir cada uma delas e já que não tenho espaço para lá vou traduzir para cá o que significa que fi respeita o mais Danilo não começou tão bem chegou a hora de falar para todos essa montanha aqui Gustavo para todos para todos r r onde obviamente no r esse mais é o mais de quem igual é entendível isso para todos tem alguma briga aqui tem briga não tem ou não ah dúvida calma aí briga tem não ok calma como poderia traduzir isso de uma outra maneira muito legal mais legal que essa não não diria que era outra maneira de descrever a mesma coisa qual diagrama comuta eu tenho r cross r aqui e posso passar para outro lado do rio aqui que são o mundo dos ques o qual ok aqui posso fazer o que e aqui posso passar para outro lado para o que e aqui passar pelo o mais cuidado esse mais aqui é o mais de r e esse mais vinho aqui é o mais de que ok aí nada demais se eu falar que essa coisa essa coisa comuta significa que respeita a adição um segundo antes de chegar em dúvidas qual a segunda coisa que eu preciso fazer aqui apenas falar ok aqui na verdade não é não é um diagrama comutativo são dois ok faz sentido ok e aqui seria só trocar essa coisa por essa então ele respeita as duas operações binárias respeitar o zero significa o que é ele manda o zero do r para o zero do que ok e a mesma coisa sobre um que eu vou escrever nessa forma um de r através da fi vai para o um de que e como seria o diagrama comutativo para isso eu vou precisar o um negrito aqui certo eu vou aqui para o aqui selecionando vamos dizer o zero de x aqui eu vou selecionar aqui o o zero de que eu vou chegar no que e se eu selecionar o zero e depois aplicar a fi é a mesma coisa de só solicitar o que diretamente para cá tem mais uma faltou uma área que é isso faltou o que é essa coisa aqui tá bom e sobre a outra coisa que precisa falar aqui que respeita para todo rzinho no rzão fi do menos de r seria o menos de fi de r e cuidado esse menos aqui é o menos do rzão e esse menos é o menos do qzão ok e espero que podemos contar com maturidade aqui maturidade nesse caso significa type inference para não precisar botar essas coisas se eu escrever apenas f de zero igual a zero eu sei que esse zero refere ao rzão porque é um argumento da fi e a fi vai de r para q eu sei que esse zero refere ao qzão porque é igual ao output da fi que é um q então isso vai ser o q tá e essa coisa aqui vai acabar sendo bem um quadrado também não vou escrever essa coisa não estamos aqui eu já gastei muito tempo para esse monofismo estava esperando uma coisa mais rápida especialmente depois da prova que tinha esse assunto praticamente são como não e disse nada mudou e eu vou insistir saber isso mas se não podemos usar isso para definir se a pessoa não está entendendo essas gírias mas essa definição praticamente vai ser a mesma com todas as estruturas que a gente vai ver precisamos saber traduzir o que se envia para cada uma dessas e a tradução aqui foi feita para os anéis dúvidas Gustavo não sim eu que volto primeiro fale na prova o senhor coloca só uma questão sobre o que ele fica as fi quiser uma coisa que a gente pode colocar só fi com maturidade ou é bom deixar claro que ou depende da maturidade que eu estou mostrando aqui se alguém escrever aqui fi talvez o contexto vai entender deixar implícito se você realmente tem a ver a fi que os fi tecnicamente não é a fi espero que isso é obvio no mesmo sentido que se você tem uma lista de coisas tecnicamente você não está aplicando a fina lista mas sei lá a gente viu a map é mas pelo type inferências você pode inferir essas coisas como essas agora quando você quer só começar a descrever essa coisa e está sendo comprando nesse nível é bom descrever essa coisa e não contar como esse fi em quadrado outra esse fi sem quadrado quiser é gemela não ah gustavo sim não tem nenhum critério aqui ainda é muito boa pergunta para ver como a gente pode porque se eu quero demonstrar que uma coisa é anel agora parece que vou ter bastante trabalho a pergunta é será que eu consigo aproveitar minha experiência em grupos para conjuntar não como é conjecturar sim um novo critério demonstrar um novo critério e pronto e nesse sentido sim faz sentido procurar achar os critérios para não ficar é a mesma coisa sobre o subanel já quero falar sobre o subanel também para fechar esse assunto qual seria a definição de subanel que tipo de coisa vai ser qual seria o meu contexto para começar a definição de uma maneira certa aqui para um subanel um anel e o que mais um subconjunto um anel certo então eu tenho um R que é um ring eu tenho um S que é um subconjunto do R não caligráfico e quando vou chamar o S um subanel do R quais superações todas todas ok tenho 5 PC fechado para todas e novamente vou procurar achar se eu tenho algum critério como eu tinha o antes lá alguns critérios lá de grupos vou procurar ver se eu consigo traduzir eles para anéis também para ganhar mais critérios e mais facilidade na vida sim Juliana a gente pergunta é uma questão em português depois da fi a gente poderia colocar definimos um morfismo no fi pelo peraí o ponto está falando dessa definição aqui isso fi é o homomorfismo se é somente se chamamos estou falando de o que escrever aqui tem um bocado de opções chamamos fi de homomorfismo se é somente se blá blá dizemos que fi eu morfismo blá blá então faz próxima sim Guilherme não sei se vai fazer muito sentido mas a gente poderia tipo dividir o ring no monóide e no abeliano não porque tem a lei que está colando esses dois mundos juntos que seria distributividade porque tudo um segundo tudo que a gente demonstra em grupos abelianos até já está valendo sobre a parte aditiva de anéis não precisamos nem redemostrar isso e tudo a gente que a gente tem sobre monóides já está valendo no nosso anel na parte multiplicativa mas não faz sentido descartar essa coisa e falar vamos estudar essas duas porque o que realmente dá alma interessante nos anéis é a distributividade que junta esses dois mundos então exatamente então a gente poderia sei lá eu estou escrevendo um texto enorme eu já falei há muito tempo atrás que separando do monóide e do abeliano eles são subgrupos e tal e aí eu poderia só provar a parte da distributividade e fazer um outro paralelo também seria não peraí já te perdi o que significa são subgrupos quem é subgrupo o submonóide e o subgrupo abeliano eles não são dois separados eu vou chegar não calma não tenho nenhum subgrupo nenhum submonóide tu está confundindo o que é um subgrupo submonóide tem uma parte aditiva essa não um subgrupo nem um submonóide e tem uma parte multiplicativa não tem nada de subcoisa aqui sim não eu concordo o que eu estou tentando falar se a gente conseguisse provar essas duas partes separadas o que significa demonstrar no caso mas o que significaria demonstrar uma parte ele quer dizer que para dizer que S é um subanel tem que demonstrar que S é um sub a parte aditiva do S isso o submodo abeliano e também um submonóide e a parte final que junta os dois que é a distributividade é a única coisa nova que a gente teria que provar demonstrar demonstrar e aí eu estou fechando essa pergunta também para o homomorfismo tu me perdeu completamente aí olha eu acho que você tem uma ideia que você quer testar antes de botar na mesa para testar faz sentido você testar mesmo aí você tem uma ideia talvez consiga fazer isso tem de demonstrar isso qualquer dúvida poste lá no Zulu para a gente discutir sim não estava estava nada ok Isaac não 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 quero falar sobre o que ele estava tentando falar vamos analisar mais isso tu tem uma dúvida original foi entendido então o que seria subanel e o que seria homomorfismo de anéis faz sentido para todos ok continuamos um pouco então a nossa nossa hierarquia aqui e ok não sei se faz sentido agora dar um pouco mais não acho que de estruturas para hoje estamos ok é que não tenho tempo suficiente para abordar o próximo assunto que queria abordar tá então paramos aqui vou botar um bocado de homo para vocês resolver sobre essas estruturas a gente isso é importante não vamos entrar para estudar teoria de monoides teoria de anéis teoria de nenhuma dessas coisas aqui nosso objetivo não é aprender essas novas teorias nosso objetivo é abstrair o pensamento algébrico sobre toda essa coisa e eu acho que o que a gente fez aqui foi legal e podemos ver se a gente consegue os primeiros teoreminhas os primeiros critérios as primeiras definições sobre umas outras estruturas algébricas para a gente amadurecer e ver o que a gente pode abstrair a partir disso faz sentido essa parte então o homework que vai cair agora infelizmente segunda-feira a UEFA cancelou a aula da sexta acho que vocês sabem disso então na próxima homework já vai ser um bocado de exercícios para umas estruturas inclusive não apenas essas umas eu vou definir já vocês vão achar as definições e começar a procurar demonstrar critérios teoreminhas e essas simples coisas para praticar o espírito é o mesmo que a gente aprendeu bem no contexto de grupos tem um pliqueira um 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 Tá, realmente o clicker estava na próxima parte que eu não vou conseguir chegar, então podem chutar só para a presença mesmo, como é? Não, porque vai na próxima aula, né? Então, ok. Tá, vamos lá. Danilo, Ian, Gustavo, Maria, Caia, Manuel, Juliana, Pedro, Guilherme, Matheus, Sanderson, Carlos, David. Acabou? Acabou. 13 só? Ah, certo. Ok. Ok, então estou olhando o que aconteceu. Ninguém votou o D, sou uma pessoa. Ok, até segunda-feira. Tchau. Tchau.